Eu sou a Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês hoje para nós imprimir o nosso terceiro molde da nossa segunda apostila pet Animania vamos lá então apostila essa aqui vamos achar então nosso último vídeo foi feito passo a passo a camiseta básica com capuz foi esta aqui e hoje a gente vai imprimir o frac ou brazer como vocês preferir né eu chamo de brazer então esquema de montagem é este aqui né e os moldes são estes aqui olha só esses aqui sempre depois do esquema de montagem vem os moldes tá pessoal aqui ó 16 17 18 e 19 estes são os moldes que a gente vai imprimir hoje e o próximo vídeo a gente vai fazer o passo a passo da montagem desta peça ok gente então a gente vem imprimir o tamanho real o tamanho real páginas 16 17 vírgula 18 vírgula e 19 ok vamos em e imprimir então 16 17 17 18 e 19 já está aqui e vamos imprimi-las então eu já estou imprimindo o pessoal semana que vem estaremos começando a fazer a nossa terceira apostila que é a apostila das camas estamos com muito pedido para esta apostila e semana que vem a gente vai começar imprimi-las a montar impressão por ela ser maior a gente vai ter que ensinar vocês a montar as folhas e a talhar e a costura-las a produzir e gostaria de falar para vocês nossa quinta apostila já está chegando logo estaremos fazendo o lançamento da mesma e o nosso bazar em brumenau também já está marcado o mês e é junho ainda estamos vendo a data certinha mas também logo logo estaremos postando tudo certinho tá bom espero que tenham gostado se você não é inscrito no nosso canal se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações de todos os vídeos e dá um joinha para ajudar na divulgação do nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais até a próxima beijinho para vocês fique com deus e aí e aí e aí e aí e aí